Está na hora de falar de saúde. Agora nós vamos conhecer uma modalidade de yoga que teve sua origem na civilização antiga de Kemet. Isso no Egito, lá na África. Além de ser conhecida como uma prática ancestral, o Kemet Yoga traz benefícios à saúde e ao bem-estar. E por isso, é tida como uma terapia pelas pessoas que a praticam. Há muitos e muitos anos, uma civilização trouxe avanços em práticas para a saúde física e mental. Através do resgate dessa cultura, foram registrados filosofias de vida, visão na manutenção e equilíbrio dos corpos, além do resgate da ancestralidade. Estamos falando da Kemet Yoga, uma modalidade de yoga que organiza seus exercícios com posturas que remetem às pirâmides do Egito. Esses conhecimentos estavam nas paredes das pirâmides, então esses são conhecimentos ancestrais que estavam ali. Então, quando a gente olha esses conhecimentos, tem posturas que a gente faz que você olha na parede da pirâmide e você vai ver a gente fazendo a mesma postura. Uma segunda é que eu vejo que as pessoas, quando entram nesse lugar de eu vou resgatar a minha ancestralidade, eu quero estar em contato com a minha ancestralidade, muitas vezes elas dizem, olha, eu tenho que ir então em África, tenho que ler livros e tudo mais para poder retornar, o que se chama desse processo de Sankopa, de olhar para trás. Só que a Kemet Yoga nos ensina que o que é que acontece? Nesse meu corpo, também tem o corpo da minha mãe, geneticamente falando, energeticamente falando, minha mãe está presente em mim, minha avó está presente em mim, todos aqueles, meu pentavó, meu trisavô, todos aqueles que eu não conheço, que estavam lá em África, geneticamente estão presentes nesse corpo. A Kemet Yoga traz conhecimentos ancestrais para questões atuais. Muitos são os benefícios da prática dessa modalidade de yoga, que já são cientificamente comprovados. Eu senti mais fisicamente a questão da melhora da minha postura, eu sou muito alta, e a tendência da gravidade é puxar minha coluna para baixo, então a Kemet Yoga, ela meio que desperta e me traz essa noção de que existe um equilíbrio no meu corpo, e que o meu corpo também trabalha para manter esse equilíbrio. A Kemet Yoga, ela trouxe a presença para o meu corpo, de eu sentir como o meu corpo está, de eu perceber cada parte do meu corpo, além das práticas respiratórias, que trazem também essa noção de presença, de concentração e foco no momento presente. Acho que isso tem sido muito importante para mim, desde que eu comecei a praticar em 2016, até agora que eu pratico com mais disciplina. O pioneiro na difusão da Kemet Yoga no Brasil, Casa de Mate, tem por objetivo formar instrutores em todas as regiões do país, como a praticante Nathalie Ama, que atualmente está estudando para ser instrutora nessa organização. Para você se formar instrutor de Kemet Yoga aqui no Brasil, esse é o único curso, que tem a única organização que faz essa formação, é a Casa de Mate. Então, abrem-se inscrições, as pessoas devem procurar o site da Casa de Mate, tem Instagram também, e se inscrever para poder participar. E aí uma parte dessa formação está acontecendo online, a gente tem o estudo de uma apostila, tem uma parte do estudo que é mais teórico, e tem a parte prática, onde a gente passa 10 dias em imersão, juntos, fazendo a prática. Acho que o mestre vem também dos Estados Unidos, vem para cá, é o mestre, é a Multirosa, e passam todos esses dias fazendo a prática mesmo dos movimentos da Kemet Yoga, mas tem todo um estudo teórico também, que a gente já vem fazendo meses antes, tendo os encontros também online, onde a gente discute essas questões, para só chegar já no final, na parte prática das poses e dos movimentos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto